Quem pensou em ganhar uma renda extra fazendo o que mais ama com plantas e flores para ganhar um dinheirinho ainda neste Natal? Então, olha só gente, nesse vídeo vou te mostrar várias dicas para você aprender a montar arranjos, cestinha, caixinha, vazinho, sim, para ganhar uma renda extra. Eu sou a Flávia Kramer, jardinista e florista, sim, eu criei esse canal com dicas exclusivas para você te ajudar a não perder mais suas plantas e flores, para deixá-las lindas, maravilhosas, mas hoje esse vídeo vai ser diferente. Você aí que ama plantas e flores, está aí pensando em ganhar uma renda extra fazendo o que mais ama, que nem eu, vou te mostrar hoje mesmo sem falta. Eu já falei que eu sou a Flávia Kramer, jardinista e florista e tenho uma floricultura há mais de 22 anos, já criei muitos jardins na minha cidade e aqui pertinho também, mas crio também diversos arranjos. Arranjos de flores, buquês, buquês de noiva, caixinhas decoradinhas com plantas, flores, biscoitinho e champanhezinho ou suquinho também. Então, hoje você vai aprender aqui comigo a ganhar uma renda extra fazendo isso, ok? Beleza? Então, agora eu vou te convidar, se você não é inscrito, você não é inscrito no meu canal? Não acredito, gente! Logo, se inscreva logo, aperta no sininho, que você vai ter sempre uma notificação do YouTube, para você também nunca mais perder suas plantas e flores e outra coisa muito legal também é que eu deixo esse canal cheio de dicas e mais florido desse planeta. É um canal muito rico em plantas. Eu seleciono plantas lindíssimas, sempre com flores maravilhosas, saudáveis, para você que ama plantas e flores. Ok? Agora chega, Flávia! Vamos lá fazer esse arranjo, ok? Porque a pessoa que está aí não tem muito tempo que aprender, não é? Ah, e se gostar do vídeo, dê um like. É muito bom porque você vai me ajudar a distribuir mais esse canal, tá bem? Beleza? Ok, então vamos lá. Você, por exemplo, pode fazer simples ou mais elaborado e agora eu vou já te mostrar de cara um bem elaborado. Que tal, gente? É bonito? Diz aqui embaixo nos comentários. É lindo! Então, gente, aqui está bem selecionadinho, né? Uma caixa que, na verdade, nada mais é do que uma caixa de sapato, que você pode forrar ou encomendar essa caixa que tem gente especializada nessa pandemia. Por exemplo, surgiram muitos empregos em casa, né? Muitas pessoas fazendo renda extra, assim que nem estou te proporcionando para montar a pessoa lá, faz caixinhas, vai lá procura. E você acha bem pertinho da sua cidade. É bem importante eu falar isso, porque na sua cidade sempre vai ter alguém ou algum lugar que seja mais em conta do que adquirir por fora da sua cidade. Certo? Muito bem. Então, aqui tem essa caixinha com um tecidinho bem bacana, assim, ele parece meio feltrinho, né? É um camurça. E aqui está a tampa, ó. Olha a gracinha, ficou assim de ladinho, né? E aí, o que a gente compôs aqui? Normalmente, são produtos que eu seleciono eu mesma no submercado, entreposto também de produtos para floricultura, né? Com o CNPJ eu tenho essa vantagem de ter um desconto a mais, mas daqui a pouco, tu não se preocupa. Desculpa. Vai, pesquisa, pesquisa. Às vezes, gente, tu encontra produtos legais em casa de um 99, que tem diversas, né? Compra muitas coisas. Às vezes, um piquezinho, né? Como esse. Eu vou mostrar item por item. Vamos lá. Biscoitinho, você pode encontrar da Balduco, né? Você pode encontrar alfarrores, ó. Tu pode também encontrar batatinha, coisas do supermercado, gente. Então, ó, bolachinha Zezé, olha que amor, ó. Igual dali da embalagem, né? Que tem uma maçazinha, remete também ao Natal, porque é vermelha. Vermelha, né? Outra aqui da Balduco, ó. Então, olha a diversidade de produtos que você pode inserir numa caixinha. Você pode também ter lá uma cestinha, pode ter outra, uma caixa assim, uma tina. Você pode ter uma cesta de palha, de vime, o que você quiser. Seja criativa nesse momento. Tem champanhezinha pequenininha, tem suquinho. Aí você escolhe alguns produtos e vai montando de acordo com o seu gosto. E eu te dando essas sugestões, aí você vai tendo uma ideia mais clara de harmonia, né? Porque aí você pode vender e começa vendendo para os seus vizinhos, seus parentes, né? Eu selecionei, então, alguns produtos e vamos fazer acontecer esse negócio. Ó, aqui é uma caixinha coração, ó, gente. É muito legal, muito bacana, né? É uma caixinha que eu tenho uma mocinha específica para me fazer essas caixas de acordo com o tamanho que a gente quer, né? E tem um custo X, claro. Isso tudo tu vai ter que pesquisar e anotar bonitinho cada valor de cada material. Então, papelzinho para dar um toque delicado, né? E aí, o que você pode fazer? Pode colocar uma flor, uma orquídea, né? Ou até, quem sabe, uma flor de Natal, né? Que você também pode encontrar em Floriculturas, né? Ok? Beleza? Ah, eu vou já te adiantando aqui, gente. Se você quiser dar uma continuidade mais aprofundada nesse quesito, que é ganhar uma renda extra, eu vou te oferecer, não vai demorar muito, um curso completo. E lá eu vou te dar todos os meus fornecedores de papel, fita, flores. Que você também pode entrar em contato com eles para ver a melhor forma de adquirir cada produto. Certo? Vai me acompanhando aqui que em breve a gente anuncia. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então, para você colocar, por exemplo, uma flor de Natal aqui, não dá para botar com vasinho que você quer molhar e vai escorrer a água, né? Para isso, a gente pega uma folha. Essa folha você pode pegar e substituir apenas com um saquinho plástico também. Para começar, não gastar, né? Por quê? Porque esse vasinho vai ficar escondido na caixinha. Ó, praticamente escondido. À medida que tu vai vendendo, vai aprimorando, vai buscando outros materiais. Eu comecei de cara comprando papel. Porque eu sou mais metida mesmo. E se você é metida que nem eu, vai a luta, vai comprando papel. E vai acontecendo de forma mais bonita e agradável, né? Beleza? Olha, então o que eu faço? Eu estou fazendo aqui, ó, um corte. Eu corto pela metade, né? O papel. Sempre é bom cortar com uma faquinha bem afiada, ó. Aqui eu também comprei no R$199. Bem bacana. Segura bem o papel e corta. Essas faquinhas, sim, é importante, tá, gente? Aí, então... Aí eu corto aqui, ó, na metade da metade, tá? Eu posso cortar só uma. A metade da metade da folha. Quer dizer, cada folha tem um custo de R$2 ou menos. Dependendo do que tu vai adquirir, né? Se tu compra ali na esquina, tu vai ter um papel de R$2. Se tu compra de um fornecedor, aí tem um menor valor. A gente pega e corta o papel em várias partes iguais. Aí eu faço o quê? Eu faço assim e assim, ó, gente. Tá dando pra dar uma olhada? Sim, ó. No meu curso eu vou ter uma câmera especial que vai filmar assim de cima. Me aguarde. E agora aqui, ó, eu vou subir o papel. Claro que o bom, né, pra quem tá começando, coloca em cima da mesa, tá? É que eu já tenho uma prática. Eu faço na minha própria mão assim, né? Mas não precisa fazer assim, não. Bota na mesa. Vai subindo o papel, né? Percebeu que eu botei um de cada forma? Um assim e outro assim, né? Pra subir harmonicamente e ficar assim. Agora eu coloco uma borrachinha, atilho, como você achar melhor, certo? Beleza? Ó. Eu tô dando uma pincelada aqui hoje pra você aprender a fazer aí, agora mesmo, nessa semana. Já fazer um teste, fotografa, publica no seu Instagram, no seu WhatsApp. Começa a faturar, gente. Hoje em dia as mídias sociais são maravilhosas pra isso. O pessoal está em casa. O pessoal está sentado no computador. Pegou a onda da pandemia. Todo mundo quer comprar online. Então vai lá, publica, coloca lá tua marca, né? A gente tem aqui, ó, Flávia Kremer, eu tenho uma etiquetinha, eu sempre coloco. Porque é um agrado e é uma delicadeza ao mesmo tempo de te marca. E a pessoa tem dúvida, vai lá e liga. Tá ali o telefone, ó. Vai lá e liga pra loja. Como é que eu cuido da minha plantinha? Eu acabei de receber, como é que eu cuido? Aonde eu coloco? Né? Então, essas coisinhas que são bem legais. Tem gente que ao invés de botar a marca, coloca as dicas aqui, né? De como cuidar da plantinha. Tá? Beleza? Tá, então vamos lá. Aqui, ó, caixa, forradinha, coloca uma flor de Natal, tá? Aí tu escolhe o lugarzinho que tu quer, né? Eu vou colocar aqui em cima de uma caixinha pra mostrar melhor. Ficou melhor? Aí o que eu coloco? Eu coloco uma latinha, tudo muito combinando, ó. Tá? Beleza? Aí se eu quero, eu coloco uma champanhe ou um suco. Aí eu acho que falta papel, né? Por exemplo, se a gente podia botar ali um verdinho ou deixando só por gostosuras, tá? É só sugestões, gente. Aí daqui a pouco tu coloca um suco. Esses suquinhos pequenininhos é melhor porque é mais em conta. Normalmente tu pensa em dar uma coisa mais delicada, né? Então vai lá, coloca o suquinho na frente. Faltou espaço, sobrou espaço. Coloca lá um Nutella. Quem não gosta de Nutella? Rafael, olha que gracinha. Olha, gente. Vai criando algo que surpreenda. Pode colocar uma plaquinha, né? Eu não tô vendo, sabe? Eu tô de costa pra... Bota uma plaquinha. Podemos botar mais papel pra levar as plantinhas. Tem tudo pra dar uma... Ó, amassa, mas não amassa muito, tá, gente? Pra aparecer melhor a lata, vai ajeitando. Vai dando um carinho a mais aqui, né? Ó, achatou. Pra acomodar melhor aparecendo. Aí pode, então, acrescentar esses agradinhos, né? E se quiser, coloca assim mais um... Uma gostosura. Vai tapar o Papai Noel, não bota. Aí, deixa eu ver como é que tá ficando. Pera aí. Aí pode colocar o Rafael aqui, né? Dá pra colocar o outro aqui. Daqui a pouco dá pra botar um outro verdinho aqui, bonitinho, né? Assim, olha só que amor. Pode botar uma cordinha aqui, né? Quer dizer, o atilho. E colocar aqui, ó. Olha que amor, gente. Olha. Vê se não fica uma graça. Ficou bom? Ó, ficou bom? Ó. Então, nós temos um conjuntinho de coisinhas gostosinhas. A flor com piquezinho, um suquinho. E ainda uma plantinha. Gente, olha que demais. Simples pra você montar no conforto da sua casa. Sem gastar aluguel, né? Enquanto que você tá aí, sentada, curtindo o meu canal, cuidando melhor de suas plantas e flores, aprendeu a cuidar, pode inserir o que dura bastante, o que você gostaria de receber. Faça pra vender, não é mesmo? É uma alegria, gente. Então, e algumas vezes você pode também enfeitar um pinheirinho. Olha. Fica uma gracinha. Fica personalizado. Tu vai na loja de R$1,99, gente. Pra comprar essas coisinhas aqui, ó. Ó. Muito gracinha. Baratinha. Baratinha. Vem um conjuntinho. E fica uma graça. Ó. Né? Um pinheirinho simples, assim, que vai a meia dúzia de coisinha. Anota tudo. O preço do pinheiro. O preço do vaso. O preço das bolinhas. Dos pacotinhos. Anota tudo. E coloca a percentagem de lucro pra você. Você trabalhou, se dedicou, fez pesquisa, saiu pra rua, tirou dinheiro do bolso. Comprou os materiais, tudo antecipado. Coloca o seu lucro. Você precisa ganhar lucro. Né? Até na Bíblia diz. Você tem que trabalhar e ganhar seu lucro pra poder comer, se divertir. Não é mesmo? Contra as roupinhas que você merece. Né? Não ficar nessa tristeza aí parada em casa. Tá bem, gente? É um incentivo que eu te dou pra você também ganhar uma renda extra. Principalmente fazendo o que você mais ama nessa vida. Trabalhar com plantas e flores. Foi assim que eu consegui, tá? Aí daqui a pouco, você tem também lá, comprou uma poinsete grande. Vai lá e veste a poinsete, ó. Por exemplo, tem aqui, né, o vasinho. Bota num vasinho decorado. Tem várias lojas hoje, a oferta é gigante pra ter modelos de vaso. Vai lá, fotografa, divulga o preço. Você pode, no começo, botar um valor menor de lucro. Sim, pra começar, pra chamar atenção, né, das vizinhas, dos parentes. Olha, tô agora fazendo esse, tô começando nesse novo empreendimento, né? Botando o valor mais baixo. O que que eu digo valor mais baixo? Você tem todos os valores dos produtos, coloca lá mais 50%, né? 50% você paga os produtos e os 50% você tem de lucro. Reserva, guarda, uma próxima data, um próximo investimento, pra formaturas, né? Tem muitas formaturas final de ano. Tem também ali no início do ano, também, né? Depois vem aniversário das pessoas. Anuncie, não perca de anunciar. E vai lá, começa a agregar mais um pouquinho da porcentagem, da porcentagem que você pode ganhar de lucro. Você vai conquistando os clientes, na medida que você vai se aprimorando também com o seu próprio trabalho, com a sua personalidade. Cada ser humano tem um perfil. Cada ser humano vai fazer o perfil que merece atrair o cliente que você merece. Ok? Certo, gente? Tem outras dicas que a gente costuma fazer aqui na loja, né? Então, eu posso mostrar agora, no final do vídeo, alguns exemplos que eu mesma criei. Também tem a da Lise, que me ajuda muito aqui. E aí, nós vamos fazer um vídeo e mostrar dentro da loja alguns itens já prontos, né? Desde flores de corte, flores plantadas, como também os natalinos. Vou passar um videozinho pra você curtir e ter ideias excelentes pra ganhar uma renda extra ainda neste Natal. Gostou desse vídeo? Diz aqui embaixo pra mim, por favor. Vou amar de paixão. Se você gostou, se você curtiu. Se é isso que é importante para você. Porque eu venho daqui um pouco oferecer um curso muito completo, que fiz com muito amor e carinho. Um passo a passo de arranjos, diversos modelos e com fornecedores. Como você pode alavancar o seu negócio do zero, ok? Muito obrigada por assistir até o final desse vídeo. E deixe seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo. Se você curtiu, é legal pra você. Compartilha pra quem quiser ter uma renda extra. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto